E aí galera, beleza? Tem tantos tutores na área trazendo mais vídeo pra vocês. Pessoal, esse vídeo tá saindo num horário um pouco diferente, tá? Porque eu quero trazer esse vídeo que é um vídeo exclusivo para o que aconteceu ontem, né? E o que pode voltar a acontecer nos próximos dias ou horas. Que é o ataque hacker, né? Que tava invadindo e contaminando computadores no mundo inteiro, né? Hoje eu quero mostrar pra você como você pode se proteger do ataque, que se chama WannaCry 2.0. A Microsoft lançou uma atualização, tá? Então ela publicou aqui essa atualização, como você pode ver. E aqui tem um resumo executivo dela, tá? Então, essa atualização de segurança, ela vai eliminar vulnerabilidades no Microsoft Windows. A mais grave das vulnerabilidades poderá permitir a execução remota de código se o invasor enviar mensagens especialmente criadas para um servidor Windows. Então, você fazendo essa atualização aqui, vai ficar quase que imune a esses ataques. Então é muito importante que você faça essa atualização. Caso você não tenha tido nenhuma notícia, não ficou sabendo desses ataques, eu acho legal você procurar um pouquinho na internet, você vai encontrar vários e vários portais de conteúdo falando sobre esse ataque que foi no mundo inteiro. Tem já algumas matérias na mídia também, na mídia tradicional. E é isso aí. Tudo que você precisa fazer aqui é escolher a versão do seu Windows, no caso aqui a gente tem todos os sistemas, tá? Então, tem aqui primeiro o Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, tá? E aí você tem o Service Pack 1, Service Pack 1 para 32, também para 64 bits. Você ainda tem Windows 2008 aqui, aí você tem que fazer todas as atualizações aqui também. Todas que tiverem você tem que fazer, tá? Windows 8.1 para 32, para 64 bits também. Windows Server 2012, Windows RT, é isso aí. Bom, você vai clicar agora sobre o teu Windows, clicar aqui sobre a atualização que eu vou baixar. Então, olha só, aí aqui você vai escolher o seu sistema novamente, vai clicar aqui ao lado em Transferir. Aí ele vai partir para uma nova aba de download. Aí depois disso, você vai clicar sobre esse link aqui e vai transferir essas atualizações para o seu PC. São alguns cliques que você precisa fazer, mas é alguns cliques que vai salvar aí, né? O teu sistema. Então a gente tem essa outra atualização aqui, que é outra de segurança também. Vai clicar no botão Transferir e vai repetir o mesmo processo, tá? Essas atualizações aqui são bem leves, 18 MB, a outra de 32 MB. Então não vai consumir tanto espaço do seu PC e vai protegê-lo, tá? Então é legal você fazer isso. Então mais uma atualização aqui, ó. Clique então sobre o link e ele vai fazer o download. E agora é simples, é só você clicar em cima da atualização. Ele vai abrir o instalador autônomo do Windows Update, tá? Aí você vai clicar aqui em sim e já vai fazer a instalação. Vai iniciar o processo de instalação aí. Para quem nunca instalou instalações manualmente. Depois você pode vir aqui também, ó. E pode estar fazendo o mesmo processo. Instalação concluída. Aí vai pedir reinicialização. Você pode fechar, não precisa fazer a reinicialização agora. Vai clicar sobre a outra atualização aqui e já pode fazer a instalação dela também via instalador autônomo do Windows Update. Fez as atualizações? Aí você fala, TT, eu terminou? Bom, aí fica ao teu critério. Mas agora eu quero deixar aqui uma forma de você blindar o Windows. Utilizando o Harden Tools, que vai desativar os principais serviços que hackers podem tentar invadir o seu PC, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição também para quem quiser. Vamos abrir ele aqui. Olha só, aqui você vai clicar em Harden, tá? E ele vai desativar os principais serviços que os hackers utilizam para invasão. Beleza. Então, olha só, já desabilitou. Ele pede para você reiniciar o Windows. Então, ó, ele desabilitou o Windows Script Host. Também o Office Packer Objects. Office Macros. Ele desativou também o ActiveX em Office. O Acrobat Reader também. Principalmente, ele desabilitou o PowerShell e o CMD. Então, é muito importante que se você utiliza esses softwares, que você não faça isso. Mas se você é um usuário comum, padrão, que só usa internet, o Harden é muito legal. Porque ele blinda a segurança do seu PC. E aí, não tem como entrar de maneira alguma para invadir. Dá para você desabilitar também, sem esquecer das dicas mais básicas, mais simples. Que é manter o Windows atualizado e também atualizar o seu antivírus. É muito importante que você também faça isso. É só você clicar em Restore, você já consegue restaurar. E é isso aí. Para mais vídeos como este, se inscreve aqui. Me dê uma chance, se inscreve. A gente traz vídeo todo dia, tentando resolver os problemas de todos os usuários. E esse foi mais um vídeo. Um grande abraço. Eu fui, valeu. Tchau, tchau.